Olá, hoje eu vou ensinar para vocês esse barradinho, super fácil de fazer, vocês vão fazer brincando. Então, para fazer esse barradinho, nós vamos utilizar o fio Cleia, duas cores. Eu vou usar dois tons de azul, um mais claro e outro um pouquinho mais escuro. Tá? É agulha, nós vamos usar a 1,25. Então, vamos começar. Então, começando, você faz aqui, ó, um caseadinho com cinco correntinhas nos espacinhos. Cinco correntinhas e um ponto baixo, tá? Eu já deixei pronto aqui para adiantar. Aí, você vai terminar esse caseadinho, você vai arrematar, vai cortar o fio, e aí, você vai emendar aqui no início do trabalho para trabalharmos do lado direito. Então, vamos lá. Pega aqui no primeiro casadinho e emenda o fio. Aqui, você vai fazer... Emendamos o fio aqui, ó, você vai pegar uma laçada e vai lá no próximo bloquinho de correntinhas e vai fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Vai fazer uma correntinha e vai fazer um ponto alto duplo no mesmo espacinho. Então, pega duas laçadas e faz um ponto alto duplo aqui no mesmo espacinho. Ó. Agora, você faz três correntinhas. Agora, aqui, ó, dentro desse ponto alto duplo, você vai fazer três pontos altos, ó. Um... Dois... E três. Agora, você vai lá, ó, pega uma laçada e no mesmo espacinho, você faz quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E quatro. Ó, como que ficou. Então, agora... Agora, você não vai pegar a laçada, vai fazer um ponto baixo no próximo bloquinho de correntinhas. Ó, pegou aqui, introduz a agulha lá nas correntinhas e faz um ponto baixo. Prendeu ele. Agora, você vai pegar uma laçada e vai lá no próximo bloquinho e vai fazer quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E quatro. Uma correntinha e pega duas laçadas e faz um ponto alto duplo no mesmo lugar. Ó. Três correntinhas e três pontos altos aqui, ó. Usando como base esse ponto alto duplo. Um... Dois... E três. Pega uma laçada e faz quatro pontos altos no mesmo espacinho. Usando a base da... Do caseadinho. Dois... Três... E quatro. Novamente, vai lá no próximo bloquinho e faz um ponto baixo. Ó. Pega uma laçada, vai no próximo bloquinho e faz quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E quatro. Três... Uma correntinha, duas laçadas e um ponto alto duplo. Três correntinhas e três pontos altos. Usando como base o ponto alto duplo. Tá? Pega uma laçada e quatro pontos altos na base novamente. Dois... Três... E quatro. Olha como que tá ficando. Vai no próximo bloquinho e faz um ponto baixo. Pega uma laçada, vai no próximo bloquinho e faz quatro pontos altos. Um... Dois... Deixa eu puxar meu fio aqui. Três... E quatro. Uma correntinha e um ponto alto duplo. Três correntinhas e três pontos altos. Um... Dois... E três. Uma laçada e mais quatro pontos altos. Um... Dois... Três... Três... E quatro. Um ponto baixo no próximo bloquinho. E quatro pontos altos no próximo espacinho. Três... E quatro. Uma correntinha e um ponto alto duplo. Três correntinhas... Três correntinhas e três pontos altos. Um... Dois... E três. Uma laçada... E quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E quatro. Três... Prende com um ponto baixo no próximo espacinho. E mais quatro pontos altos no outro espacinho. Três... E quatro. Uma correntinha. Um ponto alto duplo. Três correntinhas. Três... E três pontos altos. Um... Dois... E três. Uma laçada... E quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E quatro. Um ponto baixo no próximo espacinho. Um... Dois... Três... Quatro. Uma correntinha... Um ponto alto duplo. Um... Dois... Três... Três correntinhas... E três pontos altos. Um... Dois... Três. Três... Viu? Muito fácil, né? Vamos terminar aqui. Quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E quatro. E um ponto baixo pra terminar. Aqui pode cortar o fio. Que agora nós vamos usar a outra cor. Arremata. Super fácil. Agora nós vamos prender o fio aqui, ó. Vou pegar um tom mais escuro. E vamos prender aqui no início do trabalho. Vem aqui, ó. Introduz a agulha. E prende o fio. Pronto. Prendemos o fio aqui. Agora vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou ali, ó. Pulo esse bloquinho de quatro pontos altos. E no próximo espacinho eu faço um ponto baixo. Mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou bem no topo lá, ó. Do triângulo. E faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Agora eu vou dar a volta aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Pulo esses três pontos altos. No próximo espacinho, faz um ponto baixo. Quatro correntinhas. Agora ali, ó. Pula esse bloquinho. E faz... Introduz a agulha ali, ó. Embaixo. E faz um ponto baixo. Vê o que bonitinho que fica? Quatro correntinhas. Um ponto baixo no próximo espacinho. Quatro correntinhas. Vai lá no topo. Ó. E faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Pula os três pontos altos. E faz mais um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pula o bloquinho e faz um ponto baixo. Ó. Só repetir até o final agora. Quatro correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Vou voltar aqui que enroscou aqui. Peguei no meio do fio. Quatro correntinhas e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Estamos quase terminando aqui já. Um, dois, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Aqui, ó, chegamos no finalzinho. Só prender ele. Depois do último bloquinho, faz um ponto baixo. Pode arrematar o fio. Pode cortar e arrematar. Aqui, ó, pra arrematar, você pode pegar uma agulha mais fina. Eu peguei a número um. Aí, você introduz a agulha aqui, ó, na barrinha, do lado do tecido. E puxa o fio pra dentro. Pra dentro da barrinha. Que daí não fica aparecendo o fio. E fica um acabamento bem bonito. Vai lá do outro lado. Tá muito grande. Introduz a agulha na barrinha. Vai até lá em cima, pertinho do fio. E puxa ele pra dentro. Puxa um, puxa o outro. E terminamos o nosso barradinho. Fácil, né? Muito fácil. Eu quero agradecer a vocês pelos comentários. Pelo carinho de vocês. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. E façam. Me mostrem depois. Tá? Beijo. Tchau. Tchau.